Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo gema a milanesa. Isso mesmo, gema a milanesa. Quer aprender a fazer? Vem comigo. Ingredientes aqui da nossa gema empanada, gente. Eu vou estar usando 3 ovos, porque é só pra mim, gente. E aqui eu tenho 2 colheres de trigo e 1 pitada de sal. Eu já misturei bem pra estar passando bem a gema ali pra empanar, pra estar fritando, beleza? Bora fazer então? Aqui, né, gente, pra vocês verem. Você tira a clara aqui, né, como de costume, você costuma fazer aí na sua casa. Tira toda a clara. Deixa ela escorrer bem. Tem que cuidar pra não furar a gema. Agora, pra que você escorreu bem a clara, você coloca ela bem levezinho ali no trigo. E agora a gente empana aqui, ó. Vai virando ela, virando, até ela ficar bem empanadinha. Aí quando ela estiver bem empanadinha, a gente dá uma fritada e daí a gente passa ligeiramente no óleo bem quente. E fica uma delícia isso daqui, gente. Vocês não tem noção como fica gostoso comer gema empanada. Isso aqui é bom pra quem não gosta da clara, gente. E gosta do ovo molinho, que daí você só pega, joga ali na gordura, dá aquele susto e já... Aí depois o óleo tá bem quente, gente. Aí você pega a gema aqui, ó. Pega com sua espumadeira, assim, ó, de leve, assim, pra ela não furar, ó. Aí você coloca assim no óleo, assim, ó, gente, pra fritar, ó. Não precisa deixar fritar muito, não, gente, ó. Só dá um sustinho nela, ó, na gordura e pronto, ó. Na gordura quente, ó, pra ela não furar, tá bom? Ó, daí você tira. Vou ficar mais uma aqui pra gente tá mostrando pra vocês. Olha aqui o que já ficou pronto, gente. Nossa gema, a milanesa. Já fritei aqui, então agora chegou a hora do sacrifício. Bora lá? Vamos tá experimentando, né, gente? Então o sal já tem, como eu falei pra vocês, eu coloquei no trigo, né, o sal. Colocar uma pimentinha aqui, gente. Ah, eu amo pimenta. Tudo que eu vou comer tem que ter pimenta, senão não tá bom. Vou cortar aqui no meio só pra eu estar mostrando pra vocês como que ficou. Olha, fica assim, gente, ó. Tá bem fritinho, ó. Hum, isso aqui é uma delícia, gente. Hum, e a minha filha mais nova, ela não gosta da clara. Então eu faço assim pra ela. Hum, tá muito bom. Olha isso. Olha isso, né, de dar água na boca. Hum. 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 Olha isso, gente. Estão com vontade? Hum. Delícia, delícia, delícia. Muito bom. Isso aqui é bom demais, gente. Faz aí que vocês vão gostar. Gema a milanesa. Fica muito gostosa, gente. Fica muito gostosa, saborosa, ó. Fica bem fritinho também, ó. Fica muito bom. Então, é isso aí que ele tá compartilhando com vocês. Essa gema aqui é milanesa, que fica uma delícia. Isso foi o meu vídeo de hoje. Quem não é inscrito aí no canal, aproveita pra se inscrever e já deixa o seu. Vai. Tchau.